Pera aí, é sério isso? A Sony quer todos os 3 homens aranhas lutando contra o Venom e o Carnificina? Seguinte nerd, fica nesse vídeo até o final, porque a notícia de hoje é bombástica e a gente vai passar todas as informações sobre ela nesse vídeo de hoje. Já chega então nele, deixando seu like, se inscreve aqui no canal e bora fazer o seguinte, a palavra desse vídeo de hoje vai ser cabeça de teia. Todo mundo que comentar cabeça de teia aqui embaixo vai levar um coraçãozinho, demorou? Mas e aí, já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O mistério que ainda não foi revelado e que ronda o universo dos filmes de super-herói é se o universo cinematográfico da Marvel e o universo cinematográfico dos vilões do Homem-Aranha realmente estão juntos. Pois é pessoal, a Sony começou o universo cinematográfico deles já tem um tempinho lá no ano de 2018 e pô, os caras começaram com o pé direito, trouxeram o primeiro filme do Venom e sem palavras pra esse filme, né? Apesar de não ter sido tão querido pelas críticas, em quesito de bilheteria, o filme explodiu, teve mais de 800 milhões em bilheteria. Esse filme foi bem demais. Agora o universo da Sony tá dando continuidade, tá vindo com o filme do Morbius, tá vindo também com a sequência de Venom e também tem outros projetos futuros que já já a gente vai falar aqui. Só que apesar de tudo isso pessoal, uma pergunta não quer calar. E essa pergunta é, cadê o Homem-Aranha nos filmes do Venom? A gente fica se perguntando onde tá o Cabeça de Teia, até porque é aquele negócio, né? Quem acompanha os quadrinhos sabe. Não existe Venom sem existir Homem-Aranha. Tudo bem que esses filmes do Venom produzidos pela Sony fizeram um ótimo trabalho em conseguir construir uma história na qual não precisa de Homem-Aranha. O próprio diretor do filme, o Andy Serkis, afirmou que as pessoas que estão vivendo naquele universo do Venom nem sequer estão cientes do escalador de paredes da cidade de Nova York. Ou seja, pessoal, as pessoas que vivem naquele universo lá do Venom do Tom Hardy nem tem ideia que o Homem-Aranha do Tom Holland sequer existe. Mas de acordo com algumas novas informações, pessoal, isso não vai durar muito tempo não. Um dos grandes executivos da Sony vem soltando provocações não tão sutis que mostram que existe sim um plano que vai entrar em vigor para ver o Peter Parker do Tom Holland interagir com um dos maiores nomes do universo cinematográfico da Sony. E isso tudo, pessoal, é muito, mas muito possível. E por que eu digo isso? Pelo simples motivo de que a gente pode ter uma grande porta a ser aberta em Homem-Aranha No Way Home. Esse filme promete abrir o multiverso da Marvel e a chance de termos um choque entre a realidade, tanto da Sony quanto do UCM, é muito provável. Ou seja, pessoal, a gente poderia ter personagens que existem no universo da Marvel vindo a aparecer no universo da Sony e personagens que existem no universo da Sony vindo a aparecer no universo da Marvel. Você quer por acaso algum exemplo, uma prova disso? Felizmente a gente já tem. Vocês lembram do Michael Keaton aparecendo no primeiro trailer de Morbius? Muita gente tá meio em dúvida em qual vai ser o real papel dele, se ele realmente tá fazendo o abutre. E agora eu pergunto pra você, e se ele realmente tá se interpretando o abutre? Ó, se o multiverso for de fato aberto e esses personagens ficarem transitando, ou até mesmo todas as realidades, no caso a realidade da Sony e a realidade da Marvel ser agora uma única realidade, esses personagens podem coexistir no mesmo universo. Afinal, os dois universos se tornaram um. Isso pode explicar muito bem, pessoal, a escolha que a gente tem agora pro Craven e o Caçador. Eu não sei se vocês estão ligados, mas Errol Tylon Johnson se tornou o abutre. E eu sei que você tá achando esse nome familiar. E por que esse nome familiar? Porque esse mesmo ator viveu o Mercúrio dentro do UCM. Só que agora, em um outro universo, ele é o Craven. Se a gente parar pra analisar, pessoal, tá muito na nossa cara. O mais engraçado é que esse executivo da Sony, ele chegou a comentar sobre o plano e tudo mais, e falou que, aparentemente, já dá pra notar o que eles querem fazer. Só que após Spider-Man No Way Home, isso vai ficar ainda mais evidente. Ó, eu não sei vocês, mas pra mim já tá muito evidente o que eles querem fazer. Nem precisa vir No Way Home. Vai explicar muito mais, só que pra mim agora já tá mais do que o suficiente. Ao que parece, tanto a Sony quanto a Marvel querem unir seus universos e trabalhar juntos. Fazer com que os personagens que existem dentro da Sony vão pro UCM, e os personagens que existem dentro do UCM vão pro universo da Sony. Fiquem transitando. Bem da hora isso. Só que, pelo visto, pessoal, as coisas bombásticas, elas não param por aí não. Agora estamos ouvindo de fontes, que são as mesmas que disseram que o Máquina de Combate estava recebendo a sua própria série, muito antes disso ser confirmado, que a Sony tem planos muito mais ambiciosos em mente. E que eles querem que a Trindade Arachnidia, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire lutem contra o Venom de Tom Hardy e o Carnificina de Rudy Harrison em algum momento do futuro. Uou, aí eu acho que já é informação demais. Mas tudo bem, vamos analisar e vamos ver como isso poderia funcionar. Porque agora eu tô bugando. Como assim? Eu tenho quase que certeza que a maioria de vocês pensam, Ai, como é que é? Isso daí vai acontecer então em Homem-Aranha 3, né? O Venom e o Carnificina vão aparecer em Homem-Aranha 3. Ao que parece, pessoal, essa seria uma resposta que, sei lá, qualquer outro youtuber poderia dar. Mas eu acredito que, pô, Homem-Aranha 3, tá vendo as notícias que saem de Homem-Aranha 3? É todo dia um vilão confirmado. Se realmente o Carnificina e o Venom forem aparecer lá, qual é? Esse filme vai ter o quão? Uma mais de mil horas? Só pode, né? Só pode. Essa tal fonte deixa bem claro que eles querem sim fazer isso, só que em algum momento do futuro. E aí que tá, né, pessoal? A gente já fica pensando, como é que eles vão trazer o Andrew Garfield e o Tobey no futuro novamente? Tipo, a possibilidade deles aparecerem agora nesse filme? Pô, ela é bem grande. Bem grande mesmo. Mas uma coisa é eles aparecerem em Homem-Aranha 3. Uma outra coisa completamente diferente é eles aparecerem em projetos futuros. Será que realmente a Sony e a Marvel vão querer fazer isso? Até mais do que isso. Será que os atores vão querer participar de projetos futuros com esses homens-aranhas, com esses personagens, no caso? Eu não vou mentir aqui pra vocês. Cara, isso seria sensacional. O único Homem-Aranha entre os três que já enfrentou uma criatura semelhante a esses dois simbiontes, é sim o próprio Homem-Aranha do Tobey. O Homem-Aranha do Tobey chegou a lutar com uma criatura que é sim o simbionte. A gente não sabe se aquele simbionte é o Venom. Até porque em nenhum momento é dito que aquele simbionte é o Venom. Mas e aquele negócio, né? A gente sabe que é o Venom, a gente sabe. Não, mas o nome daquele Edbrock é Edbrock Jr. Não. Não roda. Mas ó, esquecendo isso, seria o interessante, né? A gente teria uma certa pessoa que teria uma certa experiência contra esse tipo de inimigo. E eu não tô falando que o inimigo vai ser quem? O Venom luta um hard? Acho muito difícil. Acho que a gente poderia ter talvez uma batalha inicial, mas aí ó, depois vamos acertar tudo e vamos continuar o verdadeiro vilão Carnificina. O Carnificina já seria uma outra parada. Um vilão mais carniceiro, entendeu? Eu sei se... Tá, desculpa. Enfim, seriam antagonistas bem interessantes para esses três homens aranhas lutarem contra. Só que... Será que seria o suficiente? Eu acredito que um plano de colocar um sexteto sinistro contra esses três homens aranhas talvez ficaria muito mais interessante. O que vocês acham? A verdade, pessoal, é que por enquanto considerem isso apenas como rumor. Até porque aquele negócio de nem o Tobey nem o Andrew foram confirmados de forma oficial em Homem-Aranha 3. A gente tem sim muitas especulações, insiders afirmando que sim, esses caras estão no filme. Só que por enquanto, nem a Sony nem a Marvel se presenciaram e falaram, não, eles estão realmente no filme. Eles tiveram a oportunidade, mas preferiram não confirmar e muito menos desmentir esses rumores. E outra, pessoal, o contrato do Tom Holland como Homem-Aranha, ele vai terminar agora nesse filme. Será que o ator estaria disposto a voltar como personagem em projetos futuros? Ele já disse que ele gosta muito do Miranha, então acho que até ele topa voltar para futuros filmes. O fato, pessoal, é que para esses três fazerem um novo filme no futuro, pô, Homem-Aranha do Tobey, do Andrew, do Tom Holland, contra o Venom do Tom Hardy e o Carnificina do Rudy Harrison. Pô, é claro que isso seria um baita de um sucesso, mas é aquele negócio, muita negociação, muito contrato e com certeza muito ó dinheiro, muito, muito. Eu adoraria ver algo desse tipo acontecendo e eu quero saber se por acaso você curtiria. Diz aí. Se você curtiu esse vídeo, não esquece antes de sair dele de deixar o seu like e também se inscrever aqui embaixo se por acaso você é novo aqui. Muito obrigado mesmo, de coração, a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!